Por que precisamos de campeões? Campeões são peça-chave no Workplace. São eles que dão forma a essa comunidade, inspirando os demais usuários. Eles são verdadeiros embaixadores da plataforma na instituição e tornam a experiência de uso mais fácil e atrativa para os outros colaboradores. Veja o que faz um Champion. Ele tem sempre sua foto de perfil atualizada e foto de capa personalizada. Orienta os outros sobre o tipo de conteúdo que é legal compartilhar e o que não é adequado. Compartilha postes nos grupos institucionais quando considerar relevante toda a instituição saber. Inspira seus colegas de trabalho. Estimula todos a usar a ferramenta de trabalho, seguir colegas, compartilhar e curtir publicações no Workplace. Compartilha conteúdo valioso relacionado ao trabalho. Posta sempre. Afinal, o Champion é uma referência para isso. Marca e reconhece seus colegas em posts relevantes. Curte e comenta as postagens das pessoas da sua equipe. Incentiva a comunicação via bate-papo no Workchat e a migração dos grupos de WhatsApp para essa ferramenta. Viu? Isso é ser um Champion. Lembre-se, o Workplace é regido por todas as normas, políticas e código de conduta do sírio-libanês. O mesmo comportamento que se espera no local de trabalho físico, também é esperado no seu novo local de trabalho digital. E nisso também o Champion é um grande exemplo. Seja bem-vindo ao seu novo local de trabalho. Conte com o Champion sempre! O Champion é um projeto de trabalho.